Fala galera tudo bem aqui quem fala o Victor e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal a ideia da tecnologia e antes de começar o vídeo quero falar que se vocês conseguirem chegar me ajudar a chegar a 600 inscritos eu vou estar fazendo algum desafio com alguma é com alguma pessoa aqui que eu vou ter trazendo para o canal para nós fazemos o desafio beleza então me ajuda chegar aos 600 inscritos até dia 31 do 12 beleza então galera hoje eu vou estar trazendo é apps que estão de graça na presa que eram pagos estão grátis na play store então a partir de hoje tem muitos apps grátis na play store então vamos começar por eles aqui hd ao paper full hd o nome já próprio diz é onde você pode escolher ao papers então vou escolher no aqui mas eu não vou fazendo download porque esse que vocês viram no começo do vídeo foi eu tirei um desse aplicativo aí para vocês vêm vocês baixam ele só que vocês permitem abrir configurações e vocês vão estar permitindo as sobreposições a sobreposição aí permitiu você volta lá e ele já vai estar colocando no paper aqui eu baixei seu paper lá e eu estou usando então vamos lá para o segundo o app que é o n lançador é uma louche vocês vão estar abrindo uma louche tipo moget e aí ela está ela é a mesma coisa que o android no gat beleza aí clica aqui você configura muda tudo aplicativos algo assim tem propaganda mas não é nada que vocês mude escolhe o tema não tá aparecendo aqui tudo porque a internet não está boa mas aí tem de natal os temas os apps de natal vários outros estão baixem se vocês querem baixar está na descrição beleza então vamos lá abrir outro aplicativo aqui que é o segundo aplicativo aqui que é o pixel no google que vai deixar seus é ícones desses modelos aqui redondinho bem bonitinho você vem aqui apple e vai close e vai ok aí você já pode voltar no meu aqui não deu certo a concursão calculadora que veio agenda e a galeria ver mas é porque eu estou usando o gravador então meio que trava mas a play store vem tudo redondinho no de vocês como vocês não estão gravando vai vir tudo redondinho beleza vamos pro último aplicativo aqui que é o que 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 eip que que eip look eu acho que é assim que fala colocar uma senha que básica 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 que eu tô errando ative ativando vamos ativar que coloco pro ativado você ativa você volta volta lá no app então a configuração inicial agora vocês vai vir esperar eu vou tá bloqueando é o google só pra testar mesmo aí eu vou ver aqui aqui é que bloqueia avançado você bloqueia a google play desculpa aí que os barris no microfone você bloqueia a opção instalar e desinstalar chamadas recebidas chamadas realizadas configurações apps recente e até mesmo wi-fi bluetooth né e aqui está habilitado você pode por impressão digital por outra coisa beleza e então vou estar tentando abrir que o google né olha não tem nenhuma propaganda então eu consegui entrar beleza então se inscreva no canal deixe o like e rumo a 600 inscritos até dia 31 do 12 então galera falou e até o próximo vídeo beijos e aí